Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom troco, vocês podem ver aqui, o pet nosso, esse, sei lá, grota aqui ó, falou pro Alpha né, bem? Se for voltar na minha base, volta com bomba e arma, e é isso que eu vou fazer, galera. Tô indo ali com arma, mas eu tô vendo mesmo só pra ver como que é a base dele feita, né? Quantas pessoas que são. Já hackei aqui também pra saber se tá online ou se tá off, mas se, aparentemente parece que é só ele que tá aqui na base, galera, então vou raidar ele online mesmo. E pelo jeito aqui, a base é bem fácil pra raidar, galera, que é a base de madeira e pedra. Tome o olhinho ali, pelo jeito que vai tá de fio, a primeira porta vai tá de ferro. E só tem uma saída da base, galera, então, já voltei aqui na base, busquei as bombas. Bom galera, ali o que aconteceu? Esclatinei. Batirei? Esquebi de tirar print. Bom troco, o que aconteceu ali? Eu tava farmando automático, galera, deixei o personagem farmando automático, e tinha saída, né, pra ele tomar banho, fazer alguma coisa que eu não me lembro agora. Mas enfim, meu personagem ficou correndo contra a base dele ali, né, galera, ficou correndo travado, né, bugado. E aí ele pegou e matou a minha conta, e falou, aí ele pegou e falou aqui dali, né, troco, que é pra voltar, se for pra ir na base dele, que é pra voltar lá com bomba, né, e com arma. Mas pro azar desse Platinose que tropa, eu tô com muita bomba na base, muito luxo de raid, só esperando, galera, achar uma base pra raidar, né, e agora já achei a base dele, né, e vamos lá tentar raidar, fazer aquele raidzinho online insano, né, bem. Vou colocar a nossa caminha aqui já, né, troco. Eu vim de carro, né, galera, porque eu não sei quantas pessoas que são. Ó, tanque de guerra, matou não sei quem ali. Tanque apelão. Esse tanque tá apelão, galera, já, mas esse tanque mata a clã. Geralmente quando é drop, essas coisas, a galera faz o tanque de guerra antes de pegar o drop, galera, pra poder não ficar morrendo pro tanque ali, né. Aqui, abamba! É a bamba, Platinovus, que é a bomba! Abamba! Igual fala meio esquisito, né, parece bamba mesmo. Abamba! Aqui! Ah, falei só o miolinho mesmo de estilo, ó. Aí, tá ali dentro da base, ó. Fala lá o sinalizador de loot. Platino! Taca o sinalizadorzinho aí pra Tinovus, sai da base, sai! Sai da base, Platinovus, aqui! Fala, ele já era. O problema é que vai explodir essa bancada, galera, eu não queria explodir essa bancada, não. Tem mais quatro bombas, acho que eu vou ter que ir lá na base buscar mais bomba, galera. Vai faltar quatro C4, eu não vou usar dinamite, não. Vou guardar esse dinamite na base. Eu tenho 20 dinamite aqui, dá pra raidar a última porta. Só que eu não vou raidar não, galera. Eu vou lá na base, vou buscar C4. Ah, ganhando! Estudiu o breço, só mais uma. E isso abre a porta, vai! É abrir a porta e tomar o famoso. Abriu! Meu Deus do céu, socorro, liberada, liberada, morreu a bota. Ah, filha da mãe, trancou a porta, não deu tempo. Ah, Platinovus, parece que não tem cama ali dentro. As camas só estavam aqui fora. Ih, vai nascer na praia. Nasceu o local aleatório, com certeza vai ter nascido do outro lado do mapa. Ih, tem um lootzinho até mais ou menos aqui, galera. No fim, no... Vamos ver, tem corda? Eu precisando de corda, tropa. Preciso de corda e steel, galera. É o que eu mais preciso no momento. Titânio também. O Titânio eu upei a base pelo gabinete, né, galera? Ah, e os Platinose ali, né, que raidaram a fundação da base no outro servidor, né, galera? No servidor Blood. Agora, fique esperto, viu, Platinose. Agora eu aprendi e agora eu upei a fundação também pra steel, tá? Pra steel não, pra Titânio, né, velho? Eu achava, galera, que a fundação de steel ia no mínimo umas 200 C4, né, galera? E na verdade vai só 50, né? E aí acabei deixando a fundação de steel e os personagens foi lá e raidou ainda mais em servidor do Bloch, né, galera? Que é fácil de conseguir loot de raio, né? Mas, galera, já levei o loot lá pra base. Voltando aqui, já terminar de raidar o resto agora, raidar o Gabinels. Tem uns baú aqui dentro. Ah, mano! Galera, começando... Olha, o Gabinels, beleza? Até hoje não arrumar esse bug ainda. Meu Deus do céu. Já coloco logo a 3 e vou embora, galera. Nem coloco mais duas, não. Ih, faltou madeira. Cadê? Vou pegar a madeira do Gabinels. Vou pegar a pedra já logo também. O ferro. Já vamos trancar tudo aqui dali. Depois eu vou quebrar essas paredes e vou colocar a porta aqui, ó. Até poderia colocar agora, mas eu vou colocar a parede mesmo. Depois eu vou colocar a porta. Quebrou a bancada mesmo. Vou ter que fazer outra bancada pra fabricar a pólvora, essas coisas. Se tiver loot de raid aqui. Mas espero que vai ter, sim. Pegar logo o loot do Gabinels. Ele tinha um lança-granata, mas o lança eu já peguei, né? Eu levei pra base. Eu só quero a bala de lança, tropa. A bala de lança eu não tenho ainda. O capacete também eu não tenho de steel e nem o peito... É... O capacete e a perneira, galera. De steel ainda que falta. Essas coisas de metal eu vou levar tudo, galera. Só pra triturar mesmo. Eu dei uma separada mais ou menos no luxo aqui, ó. Tem outro lança aqui. Tem bastante arma boa. Chassi de carro. Opa! Olha o lotezinho de raio aqui, ó. Eu vou colocar pólvora lá pra fabricar. Eu vou colocar fogueirinha. Ah, não dá. Não tem bancada. Precisa bancaria avançada, né? Ó, o cara tá aqui fora, tropa. Na verdade, não sei se é ele ou se é os platinósicos ali, galera. Que tá na minha base. Tava cheio de platina ali na frente. Eu acho que é tudo BR. E eu acho que eles são o meu vizinho ali também, tropa. Alguém que eu ia raidar depois. Beleza, vamos levar esse loot pra base. Depois a gente volta aqui, galera. O outro platina já voltou aqui de novo armado. Com o dono da base. Nossa senhora, ele já tá ruim direção em Alpha. Platina do céu! Final de semana, né, tropa? Final de semana já sabe, galera. Bom, galera, já voltei aqui. Vou pegar o restinho do loot agora. Eu não tenho mais loot nenhum aqui, né? Olha, ó. Sabia que ele ia ficar aqui escondido, ó. Ah, platina covarde, safado. Agora eu vou usar a covardia também. Eu vou ir de planador nascer nas costas dele. O celular tá queimando na minha mão aqui, tropa. Tá queimando. Vai explodir o celular na minha mão. Ele não tá nem no carregador não, viu? Olha ele aqui, ó. Aí, platina, surfa. Libera, 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 libera. Meu Deus, eu acerto um tiro. Pelo amor de Deus, libera. Ixi. Lagou tudo, tropa. Ah, pelo amor de Deus. Ô, last desgraçado, viu? Tem que ficar cuidando, galera. Quando dá esse slag assim, ó. O celular, ele meio que dá um estralo. Não sei não, viu? Galera, pra quem fica perguntando também, Alfa, qual o celular que você joga, Alfa? Eu jogo, galera, num Poco X3 Pro, tá? Lembrando, tropa, que o Poco X3 Pro, ele já tá lagando também, tá? Bom, galera, na hora da edição aqui, acabei girando a tela do gravador aqui, tá? Mas não acho que não vai mudar muita coisa não, né? Só mudou de lado aqui as coisas. Mas enfim, galera. Eu jogo num Poco X3 Pro e no iPhone 8, tá, tropa? O iPhone 8 eu jogo só pra deixar ele dentro da sala de aula. Latina, vai. Você dá pra tirar isso aqui. Eu deixei dentro da sala de cartão, galera. Pra poder pegar o loot dos cartão, tá? Só pra isso. E também pra farmar automático. Mas farmar automático ainda, de vez em quando, eu uso porque ele fecha toda hora, galera. Mesmo você não ficando perto de base grande nem nada, o jogo fica fechando toda hora no iPhone, tá? Então eu uso ela mesmo só pra deixar dentro da sala de cartão ou pra ficar dando liberação no mapa procurando base pra raidar, tá bom? E o Poco X3 Pro, galera. Então o celular... Deixa eu te partindo aqui, meu Deus do céu. Já vem pegar o resto de loot, olha. O loot que eu vou deixar pra trás e pra eles é lucro, tropa. Tá, tchinho? Vamos ver se eu consigo matar um atropelado. Mas eu uso o planador ainda. Ah, marinha pertinosa. Bom, galera, então, o Poco X3 Pro, tropa, eu comprei o celular, esse celular só pra... Olha a tachinha, libera dano, morreu uma bosta. Morreu coisa nenhuma. Ele tá pelado, meu Deus. Três tiros de AK... M762, não morreu. Ah, pra tachinha, você não vai roubar meu combustível, não. Vamos liberar dano. A gente tá de arpão, olha. Ó, morreu uma bosta. Olha o outro loot. Nossa, eu tenho que diminuir a sensibilidade, galera. Então eu vou me acostumar logo, estranho. Eu tenho que entrar no servidor de PVP e treinar. Porque eu aumentei a sensibilidade, tropa. E aí eu tô... Tô demorando a me acostumar com esse negócio. Por isso que a mira fica passando do cara. O cara tá na frente, eu tô mirando atrás ainda. Vamos matar esses platinos não. Ixi, olha, morreu de queda, coitado. Platino. Eu só matei porque roubaram meu combustível. Mentira. Eu ia matar de qualquer jeito. Platino. Ah, o Lúcio da Forja também não mostrei, Glamour. Eu já peguei também, tá? Não tinha nada, na verdade. Só tinha um carvão. E uma dela só. Vou colocar o combustível aqui de volta. Tem que ficar cuidando que aquele outro lá... O safado lá, tropa. Ele fica escondido, né? Aí ele sabe que eu tomei lagado. Aí ele consegue me matar. Beleza. Só eu ir pra isso aqui. Terminar o passo de fração. Lúcio eu levei pra base. Não tem mais loot aqui. Bom, tem as SMG, umas coisas que eu vou jogar fora. Mas eu vou deixar o Platino pegar. Ah, quebrou o Gabinelf. Eita, Platino fazendo platinagem, Ben. O que ele tem aqui, Platino? Não tem madeira aqui não? Fazer o Gabinelf? Ó, 900 madeira. Tem que pegar a madeira lá na... Vou quebrar uma árvore aqui rapidinho. Roupa de ferro também vou deixar aí. Vou deixar eles pegarem. Não adianta, galera. Eu vou levar pra base. Eu vou triturar. Então não tem por que eu levar pra base, né? Vou deixar eles pegarem. Pra mim não vai... Não vai me atrapalhar em nada isso daí, não. E bom, eu vou acabar ajudando eles também, né, galera. Falta o... Perneira e capacete de steel, galera. E aí dá pra gente trocar um PV pensando. Ah, por enquanto, galera, não tô saindo com arma boa ainda pra farmar essas coisas, não. Tô saindo só com famas mesmo e roupa de ferro completa. Essas armas melhores, galera, M4, QBZ. Tô ainda até acabo usando as vezes pra ir num drop, essas coisas assim, mas só com roupa de ferro mesmo, tá? Quando eu tiver roupa completa de steel, galera, aí sim eu uso a arma que eu gosto, que é a M762. Não, não consigo descer do carro debaixo da coisa aqui, ó. Não vou te matar não, Platino, pode pegar o loot aqui. Beleza? O que vai ficar aí, vocês podem pegar tudo, Platino. Então é isso aí, galera. Vamos lá e vamos embora pra base agora. Ah, lembrando também, Platino, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos aí. Bom, galera, que estão pegando o resto de loot também, os Platino saíram do servidor, Quito. Se não me engano, esse cara aqui também era Hacker, galera. Era, tava num clã, na verdade é um clã de Hacker que tem aqui no servidor, né? Dois ou três clãs de Hacker, que tem Hacker no clã. E esse daqui parece que era um dos Hacker também, que tava usando o Hacker porque ele perdeu a base pra outro Hacker. A tropa acabou usando o Hacker também, né? Infelizmente o Lash tá assim, né, galera? Mas resumindo o assunto, o tropa é ele que todo servidor, mandou na rodada de guerra quem chegasse primeiro. Eu como tava já farmando aqui perto, né, galera, procurando titânio, já vim correndo aqui pra pegar, né? Ele tinha colocado as fundações, só coloquei o gabinete em cima, quebra as fundações e já pega o loot. Mas não, ele falou que tava full loot. Mas full loot dele é só no mundo dele, né, tropa? Que loot mesmo não tem nada aqui. Aí, ó. Não tem loot nenhum, só eu peguei nessas coisas pra me triturar. Pra pegar steel, né, tropa? Minha base tá precisando de steel. Pra isso, amanhã eu vou ter que raidar outra base só pra pegar steel, galera. Então quem tiver base aí, tiver muito steel, Platinovist, pode esperar que vai tomar o famoso. Olha lá, esse gabus.